Vai, não, agora fala por que que você tá bebendo isso? Que que tá acontecendo aqui? Meu primo, querido! Tô bebendo! Isso aqui é uma homenagem ao André Monteiro Regue e a Irts Gomes. Monteiro? Monteiro? Pelo casamento, na data do dia 21 de março de 2009, tirando isoporzinho aqui, calma aí, um detalhe. Ah, bem, mano. Tô bebendo em nome da Autossocorro Monteiro. E o Zé vai tomar em nome da Autossocorro Monteiro em Bahia, em States Unites. E com direito da cabelinha no peito. E agora eu vou tomar também. Bora lá. Claro. Faz uma declaração, tem que fazer a declaração. Ô, seu Ferreira, pega outra frisante. Por favor. Não, é uma mão só, tem que ter uma técnica para lá, senão toma tudo na cabeça. Faz uma declaração. Bia do céu! Sai de baixo, senão você morre por casa. Se você caiu, você morre por casa. Oi, Deus do céu. Quem? Fala em inglês, Bia, fala em inglês. Faz uma homenagem em inglês, vai, faz uma homenagem em inglês. Vai, Bia, faz uma homenagem em inglês. Dê! Dê! Mas é inglês também? Não, dê é bom. Ah, tá, dê, vai. Dê! Dê é bom. Eu te amo muito, eu quero estar feliz. Eu também te amo. Calma aí, filho, deixa ela falar. A bateria tá acabando, vai logo, Bia. Eu quero estar feliz e eu desejo muito feliz para vocês dois, galera. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E barreta, e barreta, e pedreira, e tijolinha à vista. Vai, Bia, vai, Bia. Vai, Bia, vai, Bia. Eu amo, Bia. E a outra já, quer dar uma de escura, né? Vai, Bia, toma essa porra logo, Bia. Toma, Bia, toma, não é pra tomar banha, é pra tomar na boca. Toma, Bia. Toma. Não, 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 vai. Bia, cuidado da boquinha. Ui, ui, ui. Hum, agora... Tomou, Bia. Daniela Machado da Cruz. A bateria já tá piscando, já. Só sei que se provavelmente acabar, vai ser todo mundo que vai tomar essa porra. Faz uma homenagem ao primo, faz uma homenagem ao primo. Olha o primo, o Marcos, é o Marcos agora. Nossa, então fala, aí. Ah, você tá falando pra câmera. Primo, eu bebo por você. Põe mais um frisante aí, seu Ferreira, porque tá acabando. Calma, calma. Bebo da branca, cinquenta da amarela. Bebo porque gosta dela. Vai, a bateria tá acabando. Bebo, bate, me bate na guela, bebo pela. Quem é agora? Agora é a Adriana. Agora é esse mato. Morra afogada. Eu vou casar com a gente da igreja, mas, assim, vós. E manda a dar para o meu. Então, te obrigado. Dá uma declaração pro cara ver lá. Primo, André Monteiro. Família, é sempre. André Monteiro Rego, meu primo. Prazer ter visto na sua festa. Mano, tô bem. Com a família do seu churro. Ferreira, obrigada, parabéns. Obrigado, Bia. Obrigado, Mãe. Eu tô bom, pai. Não, toma uma mulher. Você disse a gulop. Companheiro, companheiro. Agora é a Tata. Caralho. É bom, hein? E eu pego. Não, tá, tá, tá. E eu pego. Não, 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 não. Eu pego. Tá, tá, tá. E eu pego. E eu pego. E eu pego. E eu pego. Opa. Pela festa. Deus abençoe o André Ewert. É motivo de uma vez. Obrigada por continuar. Hoje vai... Quando ele veio de novo, não tá assim. Vai lá, toma. Mas não vai... Vai cair isso aí. Carregamento. Marca o nome. Obrigada, tchau. Toma, toma, não. Não, pode tomar, porque senão a bateria vai acabar. Vai até a puta, bebê. Oh! Meu! Prisante. Oh, o que é o Milhão? Falta o Milhão. O Milhão. O Milhão vai beber. Milhão. A Milhão vai beber. Milhão, vem fazer uma declaração para o crime. Vai. O que é isso? Pior que a bateria daqui é o Pouca Cala. Ah, oi, a Milhão agora. Milhão. Ah, vai lá, Mineirinha. Mineirinha que fala alto. É, ela fala alto pra caramba. É quase mineira. É, só mineira. Faz a declaração. Vai lá, Mineira. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Mas tem sapato, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai me dançando a nuca. Boa sorte aos noivos. A sorte está lançada. E a taça também. Ah, e a taça também. Não, toma. Não, tira a mão, é uma mão só. Vai, Mineira. Não, não, não. Pode tomar mais. Não, não. Nem tomou, nem tomou, nem tomou. Vem cá. Ah, uma mão só. Nem tomou. Nossa. Nossa. Nossa, ela pegou. O moleque é louco. Não, agora ele vai tomar. Olha. Não, não, não. Não bateu, não. Não bateu. Obrigado.